Oi! Então, nós vamos mudar o nosso esquema de apresentação dos vídeos, até mesmo, gente, para agilizar um pouco mais, né? O objetivo aqui é mostrar realmente o passo a passo, mostrar a aula, tá? Então, hoje nós vamos fazer o molde dessa bolsinha e no próximo vídeo vou ensinar a fazer como fazer a bolsinha, ok? Então, olha essa bolsinha, para que ela serve? Porta-cartão, cédula em papel e moedas, tá? Uma bolsinha bem útil, fácil de fazer, tá? E vamos fazer bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu fiz, inclusive, essa aqui também, olha só. São peças maravilhosas, olha aqui dentro. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o molde. Para o corpo da bolsa, que é isso aqui, né? Vamos precisar cortar. Eu estou usando o craft, mas vocês usam qualquer papel que vocês acharem melhor, tá? Se tiver em casa. Cortar 14 centímetros por 9. Cortou esse retângulo, dobra ao meio, mede dessa base para cá, 1 centímetro, 1 centímetro, tá? Dessa base para cá, 2 centímetros, tá? 2 centímetros, tá? E aqui também, 2 centímetros, aqui para cá. E vamos fazer só essa curvinha aqui. Se vocês quiserem melhorar essa curva, vão medir dessa base para cá, 1 centímetro. E vem a curvinha assim, olha. Isso aqui não tem segredo, tá? A curvinha não vai alterar em nada. Então, daqui onde nós marcamos esse 1 centímetro, vamos fazer isso aqui, ó. Riscar. Riscou. Vamos cortar. Pronto. Aqui é o corpo da bolsa. Essa parte aqui. Vamos fazer agora bolsinho. Essa parte aqui. Bolso. Vamos precisar de um retângulo de 14 por 6 centímetros. Vamos dobrar ao meio. E vamos fazer isso. Aproveitar essa curvinha, né? Pronto. Vamos cortar. Pronto. Isso vai ficar aqui, ó. Faltou isso aqui, ó. Vamos cortar aqui a parte redonda de baixo e vamos fazer isso. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Vai ficar assim. Vai ficar assim, tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Vocês vão colocar aqui, olha. Dobra do tecido. Vai dobrar o tecido. Tá? Quanto cortar. Aqui, a aba. Essa aqui, ó. Abinha. Vamos precisar de um retângulo de 11 por 7 centímetros. Aqui vai ser a dobra do tecido, né? Então, nós vamos cortar esse lado aqui dessa forma. Aproveitar aqui, olha. A mesma curvinha aqui. Pronto. E vamos cortar. Pronto. O molde está pronto, tá? Os moldes. Agora, só é... O link da aula dessa bolsa vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Vocês cliquem lá e já vão fazer essa bolsinha. Então, já preparem logo os moldes pra fazer essa bolsinha, tá bom? Então. Obrigado, tá, gente? Pelo carinho de vocês, tá? E agora, se preparar pra fazer essa bolsinha linda, né? Grande beijo e até o próximo vídeo.